Bem, agora vamos para o Cadeira na Calçada e hoje tenho a satisfação de convidar para conversar conosco sobre os problemas que estão acontecendo em Teresina e no Brasil inteiro a doutora Amarilis Borba, que tem muito tempo de serviço prestado à saúde do Piauí. Minha irmã querida, por favor, chegue. Bom dia, se abanque. Isso, devagar, devagar. Pronto. Isso. Bem, vou começar perguntando o que todo mundo quer saber. Por que nós não conseguimos fazer o brasileiro entender que esta questão desse mosquito maldito não é apenas da competência do governo e sim uma obrigação e um cuidado que deveria ser de todos nós? Falta o que para que essas campanhas realmente mobilizem as pessoas, doutora Amarilis? Eu tenho hoje a ideia de que isso é uma divergência da nossa cultura, da nossa formação cultural. Porque tem um entendimento, deve ter uma explicação antropológica e sociológica, que nós achamos que o que é que está na rua é do poder público, então eu posso degradar, eu posso sujar, eu posso quebrar. Por exemplo, quem é que toma um refrigerante em casa, daqueles que vêm na latinha, ou numa garrafinha pet, toma e joga no chão. Na sua casa você não deve fazer isso, ou você não faz. E por que você faz na rua? Para mim, hoje é a grande questão. Por exemplo, a prefeitura, eu tive a informação hoje, que gasta cerca de 7 milhões por mês só para recolher lixo doméstico. São 84 milhões por ano. Só um minutinho, doutora Amarilis. A arrecadação do IPTU não dá para cobrir a coleta de lixo. O Silvio me disse isso uma vez, não dá. E por ano você podia construir uma ponte estalhada, todo ano. Então, coisas, dinheiro, recursos, que já são poucos, porque Teresina tem uma arrecadação, vamos dizer, vegetativa, vai terminar o quê? Não deixando de fazer muita coisa, porque precisa, porque tem que recolher lixo. Agora, isso que a doutora Amarilis está falando. O Silvio me disse, quando o prefeito de Teresina, que a prefeitura gastava um milhão por mês com acidentes, só acidentes de moto. Então, peraí, toda arrecadação do município está sendo direcionada para a coleta de lixo, para cuidar de acidentados. Mas isso é muito sério, doutora. Então, nós precisamos melhorar a nossa visão de o que é poder público, o que é poder, o que é a minha cidadania. Eu acho que cidadania não é só ter CPF, carteira de identidade, carteira de motorista, pagar o IPTU. Não, é muito mais, é muito mais amplo do que isso. Então, nós precisamos mudar esse conceito. E nós temos que mudar desde a criança até o adulto. Bem, era uma época de Copa de Mundo aí, não sei, mas uma dessas que o Brasil perdeu aí. E eu fui ao Parque Piauí levar o poeta Salgado Maranhão. Era uma manhã de domingo e eu fui levar o poeta Salgado Maranhão. Eu me espantei com o que vi no Diceu. Todo o conjunto estava enfeitado com fitas verdes, amarelas, azuis. O conjunto inteiro. Ou seja, as pessoas se mobilizaram para enfeitar o conjunto para um jogo do Brasil contra não sei quem. Porque aqui a gente não consegue fazer um mutirão de limpeza da cidade para evitar uma enfermidade ou várias enfermidades. Várias enfermidades. Algumas com reflexo muito, muito perigoso na vida da sociedade. Doutora. Volto a dizer, para mim é a pessoa querer fazer. Eu quero fazer, eu sou cidadão, eu sou cidadã. Eu vou fazer, não vou deixar o meu vizinho errar. Vou chamar meu vizinho para dizer que ele está errado. Não jogue, quando se fumava muito, se encontrava muito toco de cigarro. Mas hoje a gente encontra muito copo de papel, garrafa peste, lata. Saco de plástico em tudo que é lugar. Agora me diga, o ministro Marcelo, Marcelo Castro, fui colega do Marcelo no ginásio, tem sido um bocado infeliz nas declarações que faz. A primeira que eu vi na televisão, já perdemos essa guerra. Como é que você entra num jogo já perdendo, doutora? É, talvez tenha sido pela coleção de informações que ele tem. Por exemplo, existe um dado, já dos epidemiologistas da Fiocruz, que falaram aqui no dia 22, no seminário que aconteceu, que a previsão são 15 mil casos de microcefalia esse ano no Brasil. Mas isso é uma loucura. Essas pessoas estarão condenadas a, literalmente, a uma condição quase que sub-humana, não é? O desempenho escolar será mínimo, se é que vão poder estudar. Não sabemos se vai estar cego, surdo, mudo, que tipo de vida vão ter. E o Estado ainda tem que arcar com mais esse custo, que é altíssimo. Então, me parece que, finalmente, a Organização Mundial de Saúde resolveu se manifestar com uma certa veemência, não é? Foi. E parece que essa questão precisa ser tratada com muita seriedade, não é? Pois é, isso vem ajudar, porque vai ter um grupo coordenando todas as pesquisas que estão acontecendo, em todas as partes do mundo. E vai ver que dois estão fazendo a mesma pesquisa, não, tu vai fazer essa outra aqui que não tem ninguém que está fazendo. Então, é muito importante essa coordenação da Organização Mundial da Saúde, essa parceria que os Estados Unidos vão fazer com o Brasil, agora dia 20, 22, ainda agora no mês de fevereiro, virar uma comissão dos Estados Unidos para se reunir com os cientistas brasileiros para traçar algumas linhas de ação e ver o que é que um ou outro está fazendo para haver uma coordenação e se chegar a um resultado melhor. Agora, a gente precisa ter o entendimento de que essas inúmeras perguntas que ocorrem à população, a nós como epidemiologista, como médico, pediatra, como governantes, essas perguntas vão demorar a ser respondidas. Só daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos, porque é um vírus que ele encontrou alguma coisa no Brasil que está tendo um efeito, um resultado muito ruim, que não foi verificado em outras partes do mundo. Bem, uma pergunta, senhora. Sempre me angustia muito. Ali, na zona sul de Teresina, na saída da cidade, existe um amontoado de ferro velho. Ferro velho. Desmanche de automóvel e tal. Como é que controla aquilo? Me diga uma coisa, que ali tem milhares de carcaças de carro ali. Como é que a prefeitura pode desenvolver alguma ação preventiva num local daquele onde há focos, com certeza, do mosquito em todo o canto? Isso aí é um problema de cultura que nós precisamos fazer um trabalho apoiado pela sociedade civil organizada, com as pessoas que exercem essa profissão de sucateiros, de sucata e o poder público. Que o ideal era eles terem um local para armazenar cobertos, sem entrar água pelos lados, que é para não acumular. Enquanto isso não é feito, e a minha ideia é que hoje nós temos condições de bater neste assunto, procurar uma solução viável, porque do jeito que está não pode continuar. O que nós fazemos é que lá que nós chamamos de ponto estratégico, como os cemitérios, as borracharias, lá a gente coloca de 15 em 15 dias, o agente faz uma coleta de material para ver se tem lava, se tiver a gente faz a bomba costal. Olha... Faz inseticida. Por favor, você que está em casa, essa cidadã eu conheço há bastante tempo, e vejo o empenho dela, a luta dela, sempre no sentido de educar, sempre exigindo... Às vezes é muito mal interpretada, muito mal compreendida, porque as pessoas acham que liberdade é poder fazer o que quiser. Eu posso jogar minha lata onde eu quiser, eu posso botar... Eu estou pagando e a prefeitura ou o governo tem a obrigação de cuidar de mim. Quem primeiro tem a obrigação de cuidar de você, é você. Não é, doutora? Exatamente. Quem primeiro tem a obrigação de cuidar de mim sou eu, não é? Você tem... Em Teresina, acho que não tem uma pessoa que não tenha tido dengue. Inclusive é hemorrágica com consequências que nós sabemos quais são. Depois vem esse tal de chikungunya e agora o zika. É coisa demais para um mosquito só, não é? Esse mosquito tem atribuições demais. Mas ele tem... Quer dizer, são quatro dengues, chikungunya, zika, febre amarela e tem mais 15. Esse mesmo mosquito? É. É o mosquito rei do mundo, quer dizer... Exatamente. É o rei do mundo. Ou nós exterminamos esse mosquito, ou ele acaba... O Mário de Andrade, na época do modernismo brasileiro, cunhou uma frase que aparece no Macunaíma. Muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são. Agora não é mais a saúva, não é a saúva, já foi. Já foi. É um mosquito. É terrível o mosquito. A senhora quer mandar algum recado para as pessoas? Mande, por favor. A senhora tem autoridade para isso? Eu aqui solicito que cada um exerça a sua cidadania. Se eu não sujo minha casa com casca de fruta, casca de verdura, com papéis, com latas, por que eu vou sujar o terreno do lado, o terreno baldio, a calçada, vou fazer da calçada um ponto de lixo? Não acredito que você faça isso. Então nós precisamos limpar a cidade, manter a cidade limpa, que é para ver se esse mosquito vai embora daqui. Mas só vai se eu, vocês aqui no estúdio, todos nós, você aí de casa, está fazendo o seu dever de casa. Se não fizer o dever de casa para tirar 10, nós vamos perder essa luta. Nós precisamos ganhar essa guerra. E tem mais, tem um primo do Aedes aegypti, que é chamado Aedes albopicos, que existe em Teresina, existe no Piauí, existe em Teresina no Brasil, e no meu entendimento ele é mais perigoso, porque ele gosta, ele se alimenta de qualquer sangue humano e não humano, de aves, de mamíferos, e ele tem uma facilidade, o tempo dele de procriação é muito menor do que o Aedes aegypti, e quando a população de Aedes albopicos aumenta muito, o Aedes aegypti vai-se embora. Bem, vocês ouviram a advertência de quem é do ramo, de quem conhece. Então vamos estabelecer uma coisa. E por favor, não vamos olhar com a cara de a periferia e o pobre não sei o que não, que eu vejo ricos em Teresina num carro que custa o valor desse estúdio aqui, o menino abre a porta do carro e joga a garrafa pet, e joga a caixinha de chocolate, não sei de que. Então, essa é uma ação que depende muito da consciência de cada um de nós. Pedrinho, me traga aí uma cajuína decente para a doutora Mariles aqui, por favor. Vamos levantar, minha querida? Por favor, me dê a mão. Por favor. E só uma cajuína para a gente brindar aqui e ver se a gente consegue ganhar essa guerra. Isso aqui é um livro que eu trouxe para a senhora. Obrigada. É a história da minha mãe.